Música 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 Oi Não bora confiar em reng não A única coisa que a reng pode fazer mesmo fuder a gente é o bordo da água viado Infelizmente Caramba é bom que o vídeo já ta garantido Já ta garantido Vai ser, bora focar nesse já Vamos focar, vamos focar Chiu xixiu, vou focar Hum O poço Beleza Vou pegar o roxo aqui O roxo morto Ó a granadeira de novo mano A granadeira de novo me lascando ali no fundo Leper ta morrendo Beleza Leper morreu Ele me NPC já Boa Tô subindo, tô vendo o técnico já Já to atirando nele Tambem Boa 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 Eu vou esquerda Eu vou ficar aqui em esquerda meio Aqui em baixo Quer ficar esquerda lá em cima Procopys? Eu faço fundo Eu vou continuar ali Beleza então Eu quero tentar pegar o time dos NPC Que eu não peguei Beleza Tô esquerda em cima Tô esquerda em cima Brás ativa Brás Não na real é o Procopys É verdade É ele que fica no fundo Show Sai aqui Saiu aqui né Vamos limpar isso aqui Vamos limpar isso aqui Ótimo Saiu aqui na porta Saiu três NPC aqui viado Beleza Beleza Linto Lindo Linda Eu sei o técnico aqui Nossa Sune Pra esse lado você me arregaçando É o técnico É o técnico É o técnico É o técnico Quando eu buga ele sempre sai no sinal Eu já matei Corrigi, corrigi Gordão de fogo É o teu bloc É o teu bloc É eu vou fazer o meu bloc Foi aqui Gordão morto Gordão morto Vem direto Vem direto Vem direto Gordão no meio É o Ele saiu ali Dois do meio Lá do braço Tá vindo aqui na esquerda Ó Desceu os dois Um já detonei Boa Nice Já foi Já foi Tentando levar os de vocês aí Mas mano Minha Ouroboros não tem muito range não Não Tua Ajuda todo mundo Pode ir pra porta Pode ir pra porta Vai 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 Aqui foi bom hein Aqui foi bom Aqui foi linda Aqui foi bom Aí a gente foi ver dá três minutos Não é isso velho É que tá confuso mano Aham é Demora da porra pra abrir essa porta É porque é só coisa quando todo mundo passa ali Caralho que É trigger É trigger É trigger É trigger é foda Quando correr pra porta rapaziada Vê se não ficou o NPC na sorte de vocês Ficou um aqui Beleza Aqui já matamos Matei Isso É isso É isso Boa Valkan É isso aí Foi exatamente desde ele que ficou o ultimo NPC ali Desgraçado É realmente mano Passar pela esquerda é bem mais rápido Você tem que aproveitar pra pegar sua build agora cara Enquanto tá carregando essa partezinha Pra não ficar parado ali na sala É a porta A porta tá abrindo aí né É Eu pego minha build ali cara Pra não ficar parado ali Eu também Quando tem que mudar alguma coisa ali que eu A minha tá nas primeiras composições Aqui ó Pum 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 Pronto ó Aí ó Aqueles Já usei já o meu Nossa senhora Vamos lá concentra rapaziada Concentra Que essa é sete Essa é sete Eu confio na gente O que foi? Aquiles feito Pra jogada Água feita Marretado Marcando NPC Nice Nice Boa zerou Perfeito Tem um Aquiles hein Fazendo oportunista Fazendo over Limpando NPC E fazendo marreto de novo Ai Marretado Marretado Fazendo água Passar água Ixca meio Água feito Tá o seu Procopio Foi Vai 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 Rápido 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 Tira 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 Aí foi linda linda Deu de novo Tô atirando na mesma perna que eu Tô atirando na mesma perna que eu Tô atirando na mesma perna que você cara O meu deu 270 Tô vendo ali Isso aí tem que alinhar Aham Que aconteceu exatamente isso no último boss Não no último boss Eu atirei junto com ele e meu tiro deu imune Então Tem que ir Atira separado então Sei lá É bom Como ele sempre vai ficar de costa pra mim É Pronto pega peito dele Contagem é tua Que eu vou pegar uma das pernas dele Isso Fechou Perfeito Brás Contagem é tua Três Dois Um Pulem Três Dois Um Pulem Quase gosta Não Deu bom Deu bom Se eu tacar um stick pen aqui eu cancelo a animação de abrir a porta Não Tu toma Stag Parece que os cremadores invadiram pelos túneis e gramados Isso aqui é meio segundo brabo tá Aham Aham Isso que eu ia dizer Agorainha eu ia dizer isso agorainha É que os cara lá também tava com a porta aberta Pois é Abre a munição e abre a porta que eu tô fazendo stick de cura Abre a porta aqui Abre a porta Stick de cura na mão Chegando Ai pegou Nice Pegou 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 É porque eu fiz ele correr pra frente Colmeia no chão Cura no pé de vocês Tô em choque Olha o drone Tô colando Nossa senhora Pare de Pare Trefe treva, treme treva, cura no pé de vocês Fica Nela Fica Errado Eí To fazendo umareta Para, 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 para Tô fazendo over Tô fazendo over Oave Feito Oave Feito Tá com aqueles nolds Oave Efeito 7 e 20 Lida, linda